O desenvolvimento das pessoas e das comunidades é preciso que seja uma prática, cultural, familiar, societária, que esteja presente tanto nos lares como nas escolas, escritórios, estádios, bares, cafés, livros, jornais, revistas, celulares, notebooks, Kindles, em todos os mecanismos por meio dos quais acionamos as possibilidades de conhecer, interpretar e transformar o ambiente em que vivemos. Assim, leitura e desenvolvimento dizem respeito não apenas a essas práticas que ampliam o mundo individual e familiar de cada um de nós, mas dizem respeito também, e em muitos casos principalmente, a que tipo de leitura estamos nos referindo e a que desenvolvimento e que desenvolvimento queremos alcançar. Em nosso país convivem riquezas e pobrezas extremas, desigualdades imensas marcam diferentes esferas da vida dos grupos sociais. A possibilidade de que a leitura se torne, de fato, um elemento transformador do nosso desenvolvimento exige mais do que o conhecimento especializado de sua relevância para a vida individual e coletiva. Tornar a leitura uma prática social e um valor cotidiano exige mais do que o necessário engajamento das famílias, o cuidado da educação escolar, a valorização do patrimônio literário e a promoção do seu acesso. É preciso que leitura e desenvolvimento sejam compreendidos como conceitos, com potência transformadora. Na história recente do nosso país, desigual, intelectuais se dedicaram exatamente a dar a esses conceitos, a força transformadora pela qual nós clamamos. Vamos, então, acompanhá-los por um momento em seus percursos criativos dos conceitos de leitura e de desenvolvimento. Alesto e Lamento, que não sou especialista na obra de nenhum deles, mas leitor apaixonado pelos temas que trataram e pela inteligência com que buscaram compreender o desafio de seu tempo, cujas respostas são contidas nessas ideias e conceitos. Eu vou seguir, portanto, um breve roteiro, tratando do conceito, da luta do conceito de leitura e desenvolvimento, chegar a um dado recente sobre o que se chamaram aqui de trajetórias das desigualdades, depois indicar sua persistência e sugerir algumas conclusões provisórias. Próximo, por favor. Tratar leitura e desenvolvimento como conceitos implica registrar como forjar a sua força e densidade numa disputa de sentidos. Um conceito é mais que uma palavra. É um nó em uma rede de relações. É um termo alucinador de sentidos. Tem carga histórica, tensões, marcas. Os conceitos nascem para clarear aspectos do real e da dinâmica da vida que até então passavam desapercebidos. Conceitos se organizam em relações. Leitura e desenvolvimento, nesse sentido, são dois conceitos que nasceram no combate para a superação de condições desumanas e injustas de viver. O tema leitura mobiliza a filial de Paulo Freire. A próxima, por favor. O tema desenvolvimento foi a paixão política e intelectual de Celso Furtado. Ambos são nordestinos, nascidos ambos nos início dos anos 20, ambos dedicados a empenhar energias e esforços para transformar o país rural e desacreditado de si mesmo numa potência emancipada e justa. Ambos pagaram preços elevados por suas convicções, mas delas não desistiram, por isso merecem hoje e sempre a nossa homenagem. Gostaria, portanto, que meus comentários fossem recebidos antes como a busca de inspiração nesses pioneiros do que uma análise acadêmica de suas obras monumentais, cujo reconhecimento mundial é anterior e superior àquele que encontram por nossa própria sociedade. Paulo Freire é pernambucano do Recife. Volta o marzinho aqui. Paulo Freire, não gostaria de ver aí. Nascido em 1921 de uma família de classe média, pai capitão da polícia militar, que faleceu quando Paulo tinha apenas 13 anos, deixando com a sua mãe a tarefa da criação de quatro filhos. Em sua maturidade, Paulo Freire agradece emocionado aos seus irmãos que trabalharam desde cedo para que ele pudesse ter uma educação adequada. No seu texto A Importância do Ato de Ler, Freire relembra o seu aprendizado na infância. Passa dois textos para o livro. Neste esforço a que me vou entregando é o texto de 1881. Ele já voltou do exílio e fala num congresso sobre o livro. Deste esforço a que me vou entregando, recrio e revivo do texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente. Tal intimidade entre nós. A sua sombra brincava e em seus galhos mais dóceis, a minha altura, eu experimentava com riscos menores, que me preparavam para riscos e aventuras maiores. E prossegue no seu encontro com a memória de aprendiz. Os textos, as palavras, as letras, naquele contexto, se encarnavam também no subindo do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos. Na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos anjos. No corpo das árvores, na casca dos frutos. A decifração da palavra fluía naturalmente, na leitura do mundo particular. Não era algo que se estivesse dando sobrepostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal da minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo, e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi um quadro negro, gravetos, o meu giz. Quero destacar nessa passagem de Paulo Freire, a articulação tão potente entre leitura do mundo e leitura da palavra. São para ele dois momentos dialéticos inseparáveis, pois pela compreensão do mundo, a palavra se ilumina. Pela palavra, o mundo se transforma. Não há estabilidade, mas constante movimento, que reproduz no ato de aprender a profunda compreensão da antropologia de Freire. Freire tem o compromisso via responsabilidade de dar sentido e horizonte a esse ser mais. Não se trata, alerta ele em pedagogia do oprimido, de um mais que se realiza em detrimento do outro. Um mais que implica no ser menos do outro. A compreensão que orienta a pedagogia freireana é de que ser mais implica na humanização do mundo. Um desafio que os oprimidos enfrentam para superar a opressão e libertar também os que oprimem. A raiz cristã dos valores de Paulo Freire não permitiram que a dicotomia histórica entre opressores e oprimidos se constituísse em dicotomia ontológica. Diz ele, a desumanização, é um texto da pedagogia do oprimido de 1868, a desumanização que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é a distorção da vocação do ser mais. É a distorção possível da história, mas não vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é a vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer, a não ser adotar uma postura cínica ou de total desespero. A leitura do mundo, portanto, integra um movimento constante de compreender sua dinâmica e limites, vislumbrar as possibilidades de ação para que a palavra transforme o mundo. A educação é, portanto, inevitavelmente um ato político, na medida em que acionar a palavra é trazer para a luz o mundo que se esconde na injustiça, que esconde sua injustiça na naturalização, no hábito e na repetição. Pela palavra, é possível questionar se e como, neste mundo, é possível ser mais. E o questionamento pretende romper com o fatalismo a que estavam entregues às massas populares que, no final dos anos 50 e início dos anos 60, poblavam o nosso país. Vale lembrar que, em 1950, a população rural brasileira de 33 milhões de habitantes correspondia a quase 64% da população brasileira total. Já em 1970, 20 anos depois, os 41 milhões do mundo rural eram 44% da população total. É nessa transição democrática, demográfica, cultural, social, econômica e política que precisamos compreender as esperanças que mobilizavam parte importante da intelectualidade brasileira no campo da educação, da economia, da política e também da cultura do Sema Novo, a Bossa Nova, a arquitetura de Brasília, e muitos eventos que renovavam as possibilidades de um desenvolvimento em termos nunca vistos. Foi para qualificar esse desenvolvimento que nasce e se desenvolve a obra de Celso Portado. Ele também é nordestino. Nascido na Paraíba em 1920, dedicou sua vida como pesquisador, professor, economista, acima de um cidadão, a criar e promover uma compreensão do que seja desenvolvimento que vai alargar os horizontes da época. A promessa de que os países da região alcançariam com o tempo os padrões de vida e consumo dos países do norte, em especial os Estados Unidos, justificava decisões políticas que submetiam os interesses das populações locais a desejos externos, comandados pelos centros de poder aos quais apenas poucos representantes das elites locais tinham acesso. A Revolução Cubana é um divisor de águas na região e, a partir de então, a ação norte-americana combina diplomacia e violência que vai desaguar do golpe de 64 no Brasil e, posteriormente, em outros países da região. O período da bipolaridade da Guerra Fria é também o período da insurgência de atores que buscaram criar caminhos próprios e autônomos na tensão mundial. O trabalho de Celso Furtado, desde seus primeiros estudos, pode ser vindo na clave da construção da autonomia de decisão dos países subdesenvolvidos, em busca de realizar um destino que Paris se está, naquele momento, em suas mãos escolhidos. Os anos 60 têm essa intensa complexidade, quando artistas, intelectuais e políticos vislumbram a possibilidade de criar um caminho de libertação capaz de redimir as massas urbanas e rurais, da indigência e pobreza, em favor da construção de uma nação autônoma coerente com o destino que seu povo merecia. Retomo aqui palavras antigas. Nação, povo, autonomia, destino, libertação. De algum modo, elas emolduram as lutas dos anos 60, até que a ditadura civil-militar de 64 interrompa esse rumo e impõe o silêncio e a violência contra aqueles que sonharam em um outro mundo possível. É muito oportuno, creio, que neste final de 2017, a tensão dos anos 60 seja revista e melhor compreendida. Hoje, os mesmos argumentos contra a corrupção, a mesma fabricação de ameaça contra as quais a promessa de violência aparece como resposta, a mesma impostura de figuras ilibadas que acusam a todos de crimes e silenciosamente cometem. O mesmo paridarismo da mídia e dos meios de comunicação, que há muito abandonaram as premissas que justificam a imprensa. A objetividade, a ponderação, a promoção do debate público argumentativo. O golpe civil-militar de 64 expulsa Paulo Freire e expulsa Celso Furtado, do país que paradoxalmente deu a ambos uma projeção mundial, que ainda hoje os torna reconhecidos como dois dos maiores e mais importantes intelectuais brasileiros de todos os tempos. Mas, certamente, ambos trocariam essa glória pelo direito a permanecer e atuar no país, ao qual dedicaram o melhor dos esforços. A trajetória de Celso Furtado é marcada pelo compromisso de origem, compreender o Brasil, e pelo rigor acadêmico e ético que o fazem rever suas premissas, a partir da leitura do mundo que se transforma. Seu otimismo dos anos 50 e 60 sofre com a violência da ditadura de 64. Mas isso impulsiona sua reflexão, alimentado pelo que ele mesmo chamou de ideias-força da formação do seu espírito. São, diz ele, elementos que considero invariantes, dos quais dificilmente eu poderia libertar-me sem correr o risco de desestruturar a minha própria personalidade. E resumo em poucas palavras. A primeira dessas ideias é de que a arbitrariedade e a violência tendem a dominar o mundo dos homens. A segunda é de que a luta contra esse estado de coisas exige algo mais do que os simples esquemas racionais. A terceira é de que essa luta é comum, que passa, traz sempre águas novas. Em anotações sobre a sua história de vida, Celso Furtado registra a revolta contra os esquemas de subordinação ao poder dos chefes políticos que controlam as populações da região em que viviam. Pensa o desenvolvimento como a libertação desses esquemas. Examinando-se o Nordeste de afeto e nascimento, percebe a articulação entre as condições de vida que conhece na região e as formas de organização da produção, não apenas no país, mas também em relação com a dinâmica mundial do capitalismo. Ao mesmo tempo, se dá conta da necessidade de buscar instrumentos conceituais e teóricos para fazer frente ao desafio. A próxima fala. Sendo percebi que o subdesenvolvimento requereria um esforço específico de teorização. E assim, elaborei o que mais tarde ficou conhecido como teoria do subdesenvolvimento. Subdesenvolvimento é um processo histórico autônomo. Não é uma etapa pela qual passaram as economias que já alcançaram o grau superior de desenvolvimento. É uma forma perversa do crescimento. Conceitua, então, o que entende por desenvolvimento. Na próxima, por favor. O conceito de desenvolvimento pode ser abordado a partir de três critérios que se relacionam de forma complexa. O do incremento da eficiência do sistema produtivo, o da satisfação das necessidades básicas da população e o da consecução de objetivos que se propõem de distintos grupos de uma sociedade e que competem na utilização de recursos escassos. Esta é a razão pela qual a concepção de desenvolvimento de uma sociedade não é independente de sua estrutura social e, tampouco, a formulação de uma política de desenvolvimento é concebível sem a tutela de um sistema de poder. E sua teoria do desenvolvimento distingue com nitidez crescimento e desenvolvimento. O crescimento econômico pode elevar a renda média da população, mas pouco informa sobre sua distribuição e condições cotidianas de vida. A modernização leva à adoção de novos padrões de consumo que, por correlação, mantém com as condições objetivas de produção e crescimento da produtividade. Os indicadores falarão de crescimento, mas não podem falar de desenvolvimento, no sentido do conceito trabalhado por Celso Furtado. A próxima, por favor. A próxima. Só o desenvolvimento, propriamente dito, é capaz de fazer do homem um elemento de transformação, passível de agir, tanto sobre a sociedade como sobre si mesmo e de realizar suas potencialidades. Daí que a reflexão sobre desenvolvimento traga em si mesmo uma teoria do ser humano, uma antropologia filosófica. Entre Paulo Freire e Celso Furtado é possível encontrar inúmeras afinidades, considerando desde as emoções com que a vida infantil marcou seus valores, até os compromissos que assumiram como intelectuais com o desafio do seu tempo. Quero destacar dois pontos. O primeiro é a crítica ao fatalismo. Na vida e na obra de ambos, o termo fatalismo está presente como parte do diagnóstico sobre a manutenção das condições da pobreza a que estão submetidas as populações rurais e urbanas com as quais conviveram, tanto na infância quanto na fase adulta da vida. A denúncia do fatalismo é, ao mesmo tempo, a abertura para a modernidade e para a afirmação da capacidade criadora do ato humano. Este é o outro ponto de afinidade. O ato humano cria o mundo, quer pela palavra que resulta de sua leitura, quer pela mobilização de forças técnicas e visão política de um projeto de nação. Assim, Paulo Freire e Celso Furtado, mesmo após o período do exílio, mantiveram uma atitude ativa a partir dos conceitos de leitura e desenvolvimento, para a compreensão e transformação das condições de vida da população brasileira. Os conceitos de leitura e de desenvolvimento guardam, portanto, as marcas de um enfrentamento decisivo no campo das ideias, que, como sabemos, está profundamente implicado na carne e na vida dos que se dedicam ao pensamento. Nossa melhor forma de agir é pela palavra. E, infelizmente, só ao notar a perseguição que sofreram e sofrem muitos que visam a transformação pela palavra, é que reconhecemos a potência transformadora das palavras, em especial dos conceitos. Leitura e desenvolvimento são dois conceitos à ação. Hoje, temos a possibilidade de examinar alguns dados relativos às realidades sociais, culturais e econômicas a que os conceitos de leitura e desenvolvimento fazem referência. recentemente, a professora Marta Etch, da USP, organizou uma publicação de grande interesse para o nosso tema. Trata-se do bem-vindo volume Trajetórias das Desigualdades, tudo no plural, como o Brasil mudou nos últimos 50 anos. A pesquisa foi publicada agora em 2015. A pesquisa investiga seis edições do Censo Demográfico do IBGE, de 1960 a 2010, e aborda diferentes aspectos, participação política, educação e renda, políticas públicas, demografia, mercado de trabalho, e traz tanto uma apresentação como uma conclusão, textos lúcidos com que a organizadora combina dados das distintas áreas estudadas. O conjunto dos artigos da publicação trata de diversas dimensões da desigualdade. Compara, por exemplo, dados demográficos e sociais dos anos 60, que era o primeiro censo analisado, com os de 2010. E a apresentação de Marta Etch, que destaca alguns pontos dessa transição, por favor. O Brasil de 1960 era um país rural, no qual a desigualdade da oferta de serviços e infraestrutura no vasto território nacional, eram pequenas. Era, contudo, uma relativa igualdade na pobreza. O mercado de trabalho era predominantemente masculino. Em 1970, em um país esmagadoramente católico, as mulheres tinham em média seis filhos. Mas as mais escolarizadas apresentavam uma taxa de fertilidade de dois filhos por mulher. Mais de três quartos da população brasileira era funcionalmente analfabeta. Isto é, tinham somente até três anos de estudos. Apenas 20% dos jovens de 12 a 15 anos completavam quatro anos de estudos. A universidade era um ambiente restrito aos homens brancos, oriundos dos estratos superiores. A desigualdade entre brancos e não brancos já começava no acesso aos bancos do ensino fundamental. É a vivência desses dados no mundo concreto e cotidiano do Nordeste, onde estavam situados os pontos baixos das médias nacionais, que forja em Paulo Freire se assurtar dos conceitos de leitura e de desenvolvimento. Já os dados relativos ao censo de 2010 revelam outras dinâmicas, como a modernização de valores, a ampliação do acesso a serviços básicos, como educação, água, eletricidade, coleta de lixo, todos favorecidos pelo vertiginoso processo de urbanização que se acentua a partir dos anos 70. O Brasil, que o censo de 2010 revela, permite assinar a mudança do Senado. Em 2010, o Brasil era um país altamente urbanizado. 85% da população brasileira viviam em cidades. O analfabetismo funcional havia caído para menos de 20% da população economicamente ativa, concentrada na população idosa. Quase 70% dos jovens completavam 8 anos de estudo. No mesmo período, a taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu de 69 para 16 por mil nascidos vivos. E a esperança de vida passou de 62 para 73 anos. O acesso ao conjunto de condições que a vida urbana favorece pode ser melhor visualizado no gráfico a seguir. Então, no gráfico aqui, nós temos a linha superior de respeito ao acesso dos domicílios à energia elétrica. Então, reparem que aqui nós temos 60, 60 e pouco por cento e chegamos a 100% já lá na primeira década do ano 2000. O esgoto é o absurdo que conhecemos. Apenas 64% dos domicílios dispõe de acesso ao esgoto ainda, já em 2010. A água tratada era, quem mais deram lenda do drama da água do Rio de Janeiro, né? A gente lembrava quando o costeiro mandou, não tinha água, era um escândalo que não tinha água, faltava água para todo mundo. Então, quando você assenta a pouco mais de 40%, já chegamos a superior, aproximadamente a 90%. E o lixo é um progresso crescente de acesso. Em termos de desenvolvimento, no entanto, é surpreendente que o esgoto seja, em 2010, um serviço que alcança pouco mais de 64% dos domicílios brasileiros. Essa precariedade, mesmo considerando tratar-se da região urbana, os domicílios urbanos, que congregam 85% da população brasileira, acentua-se nas regiões do norte e do nordeste. Se o desenquilíbrio regional ainda compõe o cenário da vida brasileira, ao contrário do que estava suposto, o crescimento não incluiu todos os grupos do mesmo modo. Em particular, as trajetórias das mulheres e da população negra não alcançam resultados semelhantes neste período de grandes transformações. O movimento feminista e o movimento negro, ao lado dos movimentos do campo, foram os grandes protagonistas das lutas sociais pela garantia de direitos e sua inscrição nas normas que regem o Estado. É notável, em particular, o modo como a Constituição de 88 mobilizou esses grupos e revelou importantes lideranças políticas e culturais que ainda hoje moldam a sociedade brasileira. No entanto, o empenho pela garantia dos direitos civis rendeu distintos resultados. Observa Marta Hest a partir da análise dos dados. A partir de 1970, as mulheres passaram a frequentar maciçamente os bancos universitários, a ponto de ser a maioria da população universitária em 2010. Ainda que pretos e pardos tenham paulatinamente ingressado na universidade, nas últimas décadas, o fato é que em 2010 os brancos ainda eram 75% da população universitária. Em 2010, mulheres e pretos ainda obtinham menores rendimentos que os homens brancos, mesmo quando possuíam o mesmo nível de escolaridade. A educação superior é um bom exemplo do bem escasso, cujo acesso tem sido um privilégio de classe e de cor. Um estudo dos pesquisadores Carlos Antônio Costa Ribeiro e Rogério Gilles Leigel, que consta deste volume da Marta Hest, constata que em matéria de educação superior, o Brasil revela duas tendências claras em sentidos opostos. De um lado, o acesso à universidade se democratizou com o aumento da participação relativa das mulheres, pretos, pardos e indígenas. De outro, essa inclusão não representou acesso igual a todas as carreiras universitárias, mas foi mais intenso em áreas menos valorizadas no mercado de trabalho. Esse primeiro gráfico mostra a primeira frase dos sentidos opostos. Então, nós temos aqui em 60, nós vemos que a coluna é praticamente branca, que é o grande predomínio da população branca na educação superior. E uma pequena franja ali em cima, pretos, amarelos, pardos e indígenas sequer aparecem. Depois, vocês veem que a coluna azul clara começa a diminuir e surge, então, a coluna vermelha, que é os pretos, a coluna amarela da população de origem asiática e os pardos e os indígenas, depois de um traço lá em cima. A grande mudança é que essa linha azul representa a participação das mulheres na educação superior e a linha amarela da participação dos homens. Portanto, é uma invenção importante da composição demográfica da educação superior brasileira pela presença feminina. No entanto, a outra parte da frase, da desigualdade, pode ser vista na imagem seguinte. Essa imagem é uma curva clássica que os economistas desenham. Ela tem um título do economista da Ustrei, se não me engano, Kuznets. O que ele observa é que a hipótese dele é que as taxas, o desenvolvimento das sociedades passa por um período de acumulação e desigualdade para depois haver redistribuição. É uma frase, quando eles falam de um NU invertido, como sendo essa forma clássica, primeiro se acumula. Nós ouvimos, os mais velhos ouviram a frase, vamos fazer o bolo crescer, depois a gente divide. É interessante observar o primeiro ponto aqui embaixo, é o ponto de 1960. O segundo ponto é 1970. Aqueles dois pontinhos lá no alto são de 1976. O ponto mais alto de todo, total fora da curva, é 1989. 1989 é um período crítico de inflação, de tragédia, que também o Scamelo Branco lembra como foi terrível viver nesse momento. E depois, certamente, com a estabilização da moeda pelo real e as políticas, tinha a elevação do salário mínimo e Bolsa Família e outras formas de apoio, você tem uma redução. Mas o comentário do autor é terrível, o autor do gráfico, ele diz o seguinte, o autor do estudo, Álvaro Comim, observa o seguinte, o gráfico combina dados dos censos de 60 e 70 e as pinagens posteriores, e parece confirmar a hipótese de Klusnets, que é essa ideia do invertido com o processo de crescimento das economias capitalistas. De que o desenvolvimento econômico, em particular no período de aceleração, que é um milagre econômico da ditadura militar, ele induz a escalada da desigualdade de renda. E aqui, anoto eu, não se trata de patrimônio, é renda. Ah, eu acho que esse comentário está aí, dá uma olhadinha, por favor. Não, não está. Tendência que durou até o final dos anos 90, quando uma queda mais consistente se iniciou. Guardadas as devidas precauções, e aí é uma homenagem ao nosso pesquisador, guardadas as devidas precauções, deve-se observar que o patamar em que se encontra o coeficiente de Gini em 2011 era superior a 1,60. O coeficiente de Gini, a gente que todos conhecem, ele procura sinalizar que é uma forma matemática de concentração de renda, quanto mais perto de 1, mais concentrado, quanto mais próximo de 0, mais distribuída a riqueza. Então, a F é vertiginosa, a concentração, e depois, lentamente, uma diminuição. Prossego eu. Então, guardadas as devidas precauções, o país cresceu e ficou mais subdesenvolvido, nos termos de ser afrutado. O conjunto dos estudos que analisam as trajetórias das desigualdades, permite estabelecer correlações relevantes. O período da ditadura militar é marcado pelo crescimento da desigualdade de renda, desigualdade entre indivíduos e regiões, no acesso aos direitos previdenciários, sem falar na perda da liberdade, que não tem preço e não se mete. É o regime democrático que se observa a queda acelerada dos níveis de pobreza, a redução da desigualdade de renda no mercado de trabalho. É a década de 1990, conclui Mata-Rest, que inaugura uma inflexão na história da desigualdade no Brasil. No entanto, essas desigualdades persistem. Nós trabalhamos até aqui com dados de 2010. Estamos em 2017. O que sabemos em 2017? Então, eu trarei agora, já para finalizar a minha intervenção, um síntese de um relatório, recém publicado pelo Oxfono Brasil, chamado A Distância que Nos Une, Retrato das Desigualdades Brasileiras. Se entendemos que uma dimensão necessária do desenvolvimento é a redução das desigualdades, dados recentes devem acender um verdadeiro alerta para nós. A organização Oxfam lançou há pouco no Brasil o relatório muito apropriadamente intitulado A Distância que Nos Une, o Retrato das Desigualdades Brasileiras. O relatório registra. Ao longo das últimas décadas, o Brasil reduziu desigualdades a partir da base. Entre 1988, ano em que promulgamos nossa Constituição, em 2015, reduzimos de 37% para menos de 10% a parcela da população brasileira abaixo da linha de pobreza. Considerando os últimos 15 anos, o país retirou da pobreza mais de 28 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que a grande concentração de renda no topo se manteve estável. Essas conquistas, porém, são suficientes para retirar do país uma de suas características mais perversas. O Brasil permanece um dos piores países do mundo em matéria de desigualdade de renda e abriga mais de 16 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza. Essa frase se vão encontrar em documentos do Banco Mundial, em documentos da Cepal, em documentos honestos que o governo brasileiro produza toda a nossa condição social. Os dados do relatório levam em conta também a questão da pobreza e da riqueza, por favor. A grande maioria dos brasileiros tem uma renda média per capita de até um salário mínimo por mês. Renda média per capita. É renda, não é patrimônio, né? Renda média per capita. Considerando os valores do 2005, ano da última PNAD, 6 em cada 10 pessoas têm uma renda domiciliar per capita de até 792 reais por mês. Vamos lá. No Brasil, a desigualdade de riqueza, bens materiais como imóveis, propriedades, bens financeiros, aplicações e ações, é ainda maior que a desigualdade de renda. O 1% mais rico concentra 48% de riqueza. E a última frase, 50% da população brasileira possui menos de 3% da riqueza total do país. As persistentes desigualdades em renda e riqueza expressam apenas, em parte, as dimensões da injustiça que prevalece na sociedade brasileira. Em geral, são as mesmas restrições, renda, patrimônio, educação, saúde, ambiente, moradia, segurança, saneamento, que se abatem de forma combinada contra os mesmos grupos da sociedade. As populações das periferias, as mulheres de baixa renda, os jovens que enfrentam a violência que dizima a juventude negra. Se considerarmos a questão do campo e a dos povos indígenas, fácil acesso à terra, o cenário brasileiro ultrapassa a bandeira amarela do alerta e acende as luzes do extremo perigo. Desigualdades, iniquidades e violência são componentes de um cenário nada promissor no campo e na cidade. As diversas dimensões da vida acabam afetadas por essas condições. Aliadas ao progressivo descrédito com as instituições republicanas e com a representação política, tem-se a percepção de que o país tornou-se um campo de pequenas e cruéis exclusões. A linguagem da violência já supera o argumento. Para encerrar minha contribuição, quero trazer mais uma fonte recente, cuja informação me parece relevante e bastante, para ser trazida aqui. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou agora, semana passada, um relatório que recebeu o seguinte título, O Medo da Violência e o Apoio ao Autoritarismo no Brasil. Ainda não foi possível ler o conjunto das informações, mas uma breve conclusão publicada pelos jornais merece destaque. Na síntese final, os autores destacam. É importante salientar que os resultados do índice de propensão ao apoio à agenda dos direitos reforçam a existência de uma tendência de defesa dos direitos civis, sociais e humanos, que está também presente no debate público e na representação dos indivíduos. Os dados sugerem que estas posições coabitam com as posições autoritárias, inclusive em alguns casos, com ambas sendo permeadas pela valorização de figuras de autoridade e oposição ao diferente. Se os países chamados desenvolvidos assistem a rupturas das promessas de globalização, valorizando atitudes e discursos que a cada dia mais se aproximam do nazifascismo, nos países das Américas cresce a força de um discurso violento para combater a violência, agressivo para propagar a fé e intolerante para viver com o diferente. Como todos somos diferentes, o ódio de todos contra todos vai se tornando uma consequência lógica, ressalvadas alianças familiares e religiosas. As de parentesco são submetidas a criterioso exame. A agenda de direitos, por outro lado, não recebe a adesão necessária. Os organizadores desse relatório sobre o medo alertam que o comportamento autoritário tem apoio em todas as camadas da população. Mas, abre aspas, para os mais ricos, a agenda de direitos não parece encontrar eco. Há resistências nesse segmento à ideia da ampliação de direitos civis, sociais e humanos. Há muitos motivos para nos preocuparmos. Cresce as manifestações de intolerância, inclusive religiosa, que violentam, especialmente as religiões de matriz africana. A guerra às drogas prossegue, a despeito do rastro de dor e violência que atinge principalmente a população negra jovem, hoje vítima de um verdadeiro genocídio. É uma guerra inútil que só alimenta as autoridades que a promovem. As mais de 600 mil mortes intencionais por ano no país é maior em inúmeras proporções aquelas que vivem países em guerra. Mesmo assim, há os que invocam a disseminação de armas para conter a violência, que utilizam seu poder de comunicação para professar o ódio da verdade única e que pedem mais punição para a juventude massacrada. Algumas conclusões. Agradeço o convite para apresentar esta conferência. Ela me deu a oportunidade de voltar a conviver com a qualidade intelectual de Paulo Freire e Celso Furtado. A leitura de suas obras é um desafio à nossa imaginação. Rebelo-se contra o fatalismo e o comodismo intelectual que enfrentaram os desafios do seu tempo. Trazer-nos hoje é homenagear a inteligência e a dedicação com o que se penharam para vencer o fatalismo. Expulsos do Brasil pela ditadura civil-militar ganharam homenagem de que a nenhum outro brasileiro foram conferidas. Trata-se, portanto, de buscar inspiração e coragem para os tempos de hoje. Os tempos são terrivelmente preocupantes. Não se trata de um alerta que identifica uma tempestade longínqua. Estamos enfrentando agora, hoje, a vigência de uma visão de mundo, de cidadania e de humanidade que muito se assemelha às práticas do nazifascismo que destruiu a Europa nos anos 30. Do ponto de vista dos valores, há um ataque sistemático e intencional às bases do humanismo que dê origem a documentos tão distintos, como a Deterração dos Reitos Homens e o Plano Nacional de Educação de 2014, que era agradecer aos conceitos de leitura e desenvolvimento que Paulo Freire e seus portados envolveram, pois por eles podemos observar que as conquistas recentes, as mais expressivas da Constituição, não estão seguras. A crise se agrava a partir da usurpação do poder por um governo que não honra os direitos políticos, não tem autoridade moral nem representação da sociedade para executar um amplo conjunto de mudanças que agravam as desigualdades já persistentes. Em 2004, portanto, logo depois da lição de Luna, Celso Furtado clamava. Eu volto, eu volto, eu volto. Era da desigualdade. Leirei o texto do Celso Furtado que eu não conheço. Forçar um país, em 2004, Celso Furtado, com a autoridade que tinha, forçar um país que ainda não atendeu as necessidades mínimas de grande parte da população a paralisar os setores mais modernos da economia, a congelar investimentos em áreas básicas, como saúde e educação, para que se cumpram metas de ajustamento da balança de pagamento impostas por beneficiários de altas taxas de juros, é algo que escapa a qualquer racionalidade. A emenda constitucional, digo eu, de 95 de 2016, que congelou por 20 anos os recursos destinados a políticas públicas como educação, saúde, assistência, e também a investimentos em ciência, tecnologia e inovação, terá grandes consequências. A decisão decreta a falência da meta 20 do PNE, que é relativa ao financiamento, assim como a ampliação do atendimento à saúde, a manutenção das condições de pesquisa em nosso país. Além disso, a educação em geral, e os docentes em particular, tem sido objeto de ameaças mais diversas, promovendo as pessoas que alegam a ingenuidade em que elas mesmas não creem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto